Cara, a gente conhece esse lugar, no mesmo lugar que a gente foi lá procurar as informações lá, se ele por acaso, sei lá, veio desse lugar aqui, faz muito sentido, tudo tá acontecendo. Cara, a gente precisa falar com ele agora. Bora pra pensar, olha a coincidência disso tudo. Então talvez esteja aí o motivo do cara. Será que vocês se conheciam lá? Não lembro de nada, chama o Cadete, talvez ele possa ajudar a gente em alguma coisa, ele possa ter alguma informação. Não, eles foram atrás. Mas, o meu nome, os meus registros, todas as minhas coisas, encontraram que eu, quando órfão, fiquei no mesmo orfanato que o cara. Eu quero pensar a cor aí, a informação, eu quero perguntar se tem alguma foto nesse orfanato. Cara, a gente tem as fotos que você tirou, só que da casa do cara. Você pode passar, que eu ia lá? Tá, a gente pode, vamos ser. Tô aqui, foi assim, eu vou assim, velho. Eu acho que ele pode ter existido das coisas, ele pode ter existido de tudo. Eu acho que ele pode ter existido das coisas, ele pode ter existido das coisas, ele pode ter existido de tudo. Cadê? 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 Tá, agora que eu tô dentro da casa, eu tenho acesso a tudo. Eu só preciso ver o que que eu vou fazer pra deixar ele fraco de novo. Com a Estela não deu certo. Amadora. Tá. Quem que ainda tá com ele? O Cadete. Mas a questão é que o Cadete não é mais um problema pra mim. Eu acho. Ele voltou pra cá, ele tá junto deles de novo. Mas eu não sei se, se ele vai ser útil de novo pra eles. Tá, mas ainda é um problema. Agora os amigos dele. Tem um do cabelo estranho, o Adriano. O Adriano ainda tá com ele. O Adriano ainda tá com ele. Mas eu não sei se ele é fraco. Eu não sei se eu posso usar ele. Ah, eu não sei. Esses dois, quem mais? Tem um câmera. O cara que fica gravando. Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Ah, eu não lembro. Esse aqui é o câmera. Ele. Ele não é que fala muito, eu nunca vi. Ele fala muita coisa. Ah. Ah. Eu não sei. Ele é um alvo em potencial. Se eu acabar com ele, talvez eu... Acabar um pouco com o presente, eu não sei. Com o presente. O presente. Tá. Essas são as quatro pessoas que mais ficam aqui na casa. Tinha aquele outro amigo dele, só que ele foi embora e não voltou mais. Tá. Agora... Não é algo que eu vi que ele é fraco. Não é o fraco dele. A família. Com a família talvez seja diferente. Tem o pai. A mãe. E tem o irmão. Tá. O pai eu não vejo por lá. Eu nunca vi ele na casa. Eu nunca vi o presente conversando com ele. Eu nunca... Tá. A mãe. A mãe é mais uma que eu poderia voltar a ameaçar. Eu não sei. Mas ele não é o bastante. Eu tenho um irmão. Qual que é o nome dele? Eu já ouvi ele falando do irmão dele em algum momento. É... Caraca, qual que é o nome dele? Tá. É João. O nome dele é João. Preciso saber qual que é o vínculo deles. Eu não sei se é muito forte. Eu não sei... Ele precisava ficar sozinho. Se o Rezende ficar sozinho, é um bom momento para eu falar com ele. Mas eu preciso que ele esteja fraco no momento. Eu preciso que o Rezende esteja muito fraco. O Adriano é amigo dele de infância. O Adriano é amigo dele de infância. Mas o Irmão sempre esteve com ele. E agora? E agora, será? Tá. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Vai ser isso. É. Vai dar certo. Fica meio de poupera. Talvez ele seja o que eu sou. Eu não sei como. Eu vou sumir com ele. Mas eu sei que ele vai embora. Eu vou acabar com ele. Antes de acabar com o resto. Eu preciso acabar um por um. Antes de ir para o Pedro. Pedro. Pedro Rezende. Você já era. Eu já sei o horário que ele chega mais ou menos. Ele mudou o horário. Não é o mesmo horário. Não é o mesmo horário. Eu já sei. Então. Eles ficam de bobeira. Eles ficam muito de bobeira. E eles ficam de bobeira. Eu já olhei. Eu já olhei com o horário. Não tem nada. 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 Ali. Preciso encontrar alguma coisa. Não tem nada. 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 Zegu. Gustavo, provavelmente é o nome dele. Valeu, cara, por ter participado, por ter mandado a foto, por ser inscrito no canal. Um beijo para você, mano. Tamo junto. E seguinte, galera de Balneário Camboriú, estou aí na cidade de vocês. Vamos fazer um encontrinho aí em breve, fechou? Estou tirando minhas férias, eu quero até dia 9, tá? Então, é nóis. Agora precisam ir. Tchau. Tchau.